É isso aí pessoal, domingo 29 de janeiro de 2017, Bike Vlog em Santos. Estou aqui, olha, na ciclovia da avenida Francisco Manuel, no bairro do Jabaquara, em Santos. Então essa ciclovia aqui, eu vou fazer um Bike Vlog nessa ciclovia, eu nunca peguei essa ciclovia antes. E a gente vai fazer um caminho bem diferente. Eu estava planejando ir para a Vila Belmiro, mas agora meu correu, olha só como são as coisas, né? Meu correu, eu posso ir para o túnel. Exatamente, o túnel Rubens Ferreira Martins. Vou falar para vocês que eu nunca peguei a ciclovia no túnel. Então é bastante interessante, né? Bastante diferente, né? Você ter uma ciclovia dentro de um túnel. Aqui, se eu não me engano, é a Avenida Valdemar Leão. Aqui é a Avenida Rangel Pestana e indo para lá você vai até o Morro. Indo para aquela direção à esquerda, né? Você vai até o Morro, pode subir ali o Morro São Bento, Nova Sintra, enfim. E é uma ciclovia. É uma opção interessante para você ir até o centro da cidade de bike. Porque você corta o túnel. O túnel Rubens Ferreira Martins. Este túnel, ele foi inaugurado na década de 1950. Sendo que foi inaugurado primeiro uma pista, né? E depois foi inaugurada a outra. Então... Você tem aí... Você recebe com essa criação do túnel, a construção do túnel. Obviamente que foi... Surgiu aí uma opção... Para você... Cruzar mais rapidamente o centro da cidade até os bairros, né? Aqui temos uma rampinha. E aí? Pensar que a gente está passando embaixo do morro. Praticamente embaixo do Monte Serrat. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Nem dá pra falar muito por causa do barulho, né? Mas é isso, olha, rapidamente a gente venceu aí o túnel Rubens Ferreira Martins. Vamos ver pra onde que vai a ciclovia aqui, vamos acompanhar. Olha, legal, viu? Bacana. Aqui tem que tomar cuidado. Aqui temos à frente o prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, Cadeia Velha. Aqui é a Rodoviária de Santos. E uma ciclovia bacana. Olha aí, tem uma estação da Bike Santos aqui. Como vocês estão vendo. E é isso, gente. Estamos no centro de Santos, na Praça dos Andradas. Próximo aqui da Rodoviária. Que é interessante que há um trânsito complicado com relação a você querer trazer uma pessoa pra Rodoviária de Santos. Não existe um lugar pra você parar o carro. Então, você fica à mercê aí dos guardadores de cá. Olha, essa ciclovia aqui, ela vai pra cá. Vamos ver pra onde vai. Eu acho que ela vai se integrar com a ciclovia da Rua João Pessoa. Exatamente. Aí. Agora estamos na Rua João Pessoa, na ciclovia da Rua João Pessoa, no centro de Santos. Vocês veem que pelo tempo, né? Rapidamente eu cheguei até aqui. Legal, né? A igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua Vasconcelos Tavares. Aqui. Enfim. Um pouquinho de Santos. Um bike vlog no túnel. Rubens Ferreira Martins. Neste domingo, 27 de janeiro de 2017. Ok? É isso aí, pessoal. Famosa Rua João Pessoa, antiga Rua do Rosário. Ali é a Praça Rui Barbosa. No centro da cidade de Santos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.